Ataquei esse arquipélago com um homem chamado Juan Cortés. Ele me ajudou a formar a Libertad do Zero. O Juan é um mestre espião da Era Pré-Castilho. Sabe, construí um míssel a partir de uma forma para cubos de gelo. Fazia missões para o Espinoza, KGB, daí foi para a CIA e Mossad só por diversão. O Juan é o meu mentor. Ele também é instável e alcoólatra. Quando deu merda, ele ficou tão envergonhado que simplesmente foi embora do acampamento. Os soldados do Castilho adorariam poder colocar as mãos num agente duplo como o Cortés. Preciso que ele volte para libertar, Dani. Ele não quer saber da gente, mas você pode mudar isso. Leva este receptor que o Juan fez para comunicações. Depois vai até a vila. Se eu fosse você, iria ao bar primeiro. Vai até a vila e traz o Cortés para mim. Espero que não precise lidar com ele bêbado. Vamos morrer sem o Juan. Traz ele de volta. Você vai mesmo deixar esse cingal ficar aqui? Qual o problema, Julio? O problema é que isso aqui não é a porra de uma ONG, Clara. Enquanto Dani nos ajudar, ele fica. Isso não é caridade. É uma troca rusa. Ele se perguntou. Ele fica aéreta. O que eu quero passar, ele fica aéreta. Especialmente com o Juan Nui. Ele fica muito feliz com a plantar. Ele se es関. Ele está muito feliz. Ele fica com um tapo. Ele se para ativar. Ele fica muito feliz com os dias. Especialmente com as pessoas. Dany, o receptor está funcionando. Consegue me ouvir bem? Perfeitamente. Esse lance de espionagem funciona, Clara. Isso eu admito. Bien. Deixe a arma guardada se não quiser arrumar a encrenca, principalmente nas áreas com vários soldados. Sim, entendido. Escolha suas batalhas com sabedoria. Suerte. Escolha suas batalhas com sabedoria. Estão procurando um sujeito chamado Juan Cortés. O paraíso do Antón é o nosso inferno. Documentos? Não estou com eles aqui, senhora. Sem documentos? Isso ande muito grave. Desculpa. Acho que deixei ele brincar. Eu vou ter que denunciá-lo. Não, por favor. Aquele ali tem cara de Juan. Hoje a gente vai beber na pior cantina de Yaya. Ou seria a Colômbia? Querá ou tchete? Deixa a garrafa. Menos trabalho pra você. De nada. Guapo, me escuta. Regra 16. A revolução de um guerrilheiro nunca tem. Tem sempre outra guerra, outra cantina, outro garçom horroroso. Juan Cortés? O que será que me entregou, Guapo? Isso aqui não é o zoológico, vovô. A Clara me mandou te achar. Sim. Eu aprendi faz tempo a nunca duvidar dela. Você também, vai. Ei, te conheço? Eu acho que não. É, te conheço. Parece que eu tô olhando no espelho, Guapo. Do que você tá falando? Desses olhos, guerrilheiro. Você sentiu gostei. Logo vai achar que é um herói. Mas vai acabar virando um viciado que nem Juan Cortés. Caralho, que perda de tempo. Sabe, Asovia? Mas o quê? Ah, se não sabe, Asovia. Tonho! Fala, vinga! Traíra, desgraçado. Você vale mais morto que vivo. O que foi isso? Sim. O Guapo tá apaixonado por você? E eu estraguei a única cópia do Guapo. Bom, meus sócios, vamo-nos. Mais uma vez, nós abusamos da hospitalidade. Da onde você foi? Pra que você vai perder o quê? Mesmo com a metura! Grande, pessoal! Aplausos O que é que eu vou atrás, velhote? Vai que eu vou atrás, velhote! O Guapo quer ser seu amigo. Ou talvez só esteja querendo dar uma cagada. Só tem um jeito de descobrir. Guapo! Anda, vamos dar o fora daqui, porra. Da pra ver que já usou uma arma antes. Qual o seu nome? Dani, a Clara disse que você é uma lenda. Ex-KGB, ex-CIA. Meu passado é mais sujo do que seu histórico de pornografia. Alguns homens dizem que não se faz uma omelete sem quebrar ovos, pois Juan Cortez quebra país. Espera. Novo plano, Dani. Vamos. O plano é voltar para o acampamento da Clara. Onde você está indo agora? Tá vendo aquela fumaça? Significa que a Torre de Vigia acabou de receber uma entrega de suprimentos com alguns dos materiais mais raros de Yara. Agora você vai lá buscar. Agora você quer que eu roube coisa para você? Pálvora e junta super. Cerveja e perseguidor de gambiarra. Vou te ensinar a fazer umas merdas para as armas. Porque fazer merda para as armas é legal. E a regra número 9. Sempre use a ferramenta certa para o serviço certo. Você vem comigo? Nem pensar. Você tem o Guapo. Se quiser fazer estrago, leva ele contigo. Mas se quiser ir na maciota, deixa ele aqui. Aquela coisinha fofa adora fazer bagunça. Pelo menos você está aqui para ajudar. Com arma ou sem arma, o exército vai atirar em mim de qualquer jeito. Não vai só salvar Yara, mas nada é misturado. Cuidado! Não vai só salvar Yara, mas nada é misturado. Cuidado! 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 Mas que merda você vai fazer com isso, Juan? Mais merda para o Juan. Achei as suas merdas, Juan. Bom trabalho, Dani. Agora anda logo, a gente precisa voltar para o acampamento da Clara. Eu estou falando isso faz tempo. Ok, já conseguimos o suficiente. Vamos dar o fora daqui. Qual é a dessa tralha toda, hein? Construindo alguma coisa? Paciência. Regra número oito. Um guerrilheiro tem que saber esperar. Feito uma aranha ou um serial killer. Mas me diz, como é que você veio parar nesse buraco dos infernos? Eu estava num navio de refugiados. Não chegou muito longe. Sim, senhor. E eu vim pra cá no helicóptero pra nossa pequena invasão de Santora. Me derrubaram enquanto eu voava. Mas e aí, me conta a sua história aí. Orfanato em esperança, depois exército. Não sou guerrilheiro. Só estou ajudando a Clara até ela me tirar dessa ilha. Regra número oito. Uma vez guerrilheiro, sempre guerrilheiro. Chega dessa merda. Tarde demais. Você já mergulhou de cabeça e agora não tem mais volta, Darius. Não tem outra opção. A América é a minha opção. Aham, senhor. E se acha que os americanos querem algum yarense? O sonho americano é só pros americanos. Você não desiste, né? Não. O Guapo odeia desistência. Conho. Se você está aqui, por que ele está me seguindo? O Guapo segue aqueles que mais precisam. Que nem aqueles cães... Escuta, o Guapo segue aqueles que mais precisam. Que nem aqueles cães terapeutas da sua preciosa vida. Pode confiar sua vida ao Guapo. É. Acho que ainda é um pouco cedo. Você tem tempo. Você falou que o seu helicóptero foi derrubado na invasão. Dá pra consertar? Pra poder te levar até os Yankees? Não, eu. Tá quebrado. Mas tô consertando aos poucos. Passei, Zerda. Chegou a hora de Juan Cortez te ensinar a criar alguma coisa a partir do... Eu já falhei da regra número nove? Acabou de falar. Sempre usa a ferramenta Zerda pros serviços. É seu novo lema. Ok. Tem quantos lá? A lenda retorna. A lenda precisa ir-me já, Rafa. Quem é ela? Ela era uma jornalista que ousou chamar o Anton de fascista. Agora ela é uma párea, escrava do paraíso dele. E não é a única, Dani. Tá na hora de aprender sobre gambiarra, Dani. Eu tinha seis anos quando botei um motor de motosserra numa bicicleta. O bloqueio me obriga a fazer gambiarra todo dia, Juan. Isso é sobrevivência. Pra um guerrilheiro, gambiarra não é só se virar com o que tem. É causar caos com tudo que tem em mãos. Vai falando. A melhor arma de um guerrilheiro é a bancada. Vai, Dani. É hora de se acostumar com ela. Vamos dar uma testada naquelas armas. Não é por nada, não. Mas o seu fuzil tá meio básico. Vamos dar um jeito nisso. Regra número nove. Sempre use a ferramenta certa pro serviço certo. Nesse caso, é pólvora. Às vezes eu passo a noite em claro e perguntando. Como posso matar gente mais rápido? Excelente. Agora você pode estourar inimigos que nem melancia madura. Tá? Vamos ver o seu outro fuzil. Digamos que o seu alvo se lembrou de usar o capacete e o colete hoje. Você vai precisar de munição perfurante. Esses projéteis passam liso e atravessam Kevlar que nem merda saindo de cu de ganso. Legal. Agora você tem seu próprio estoque de crimes de guerra super velozes. Vamos ver os seus acessórios. Hora de fazer seu primeiríssimo silenciador. Isso transforma um bang no bang em troca de um pouco de alcance. Viu como foi fácil? Agora você pode atirar na cabeça dos inimigos na malandragem. Feito um verdadeiro babaca. A bancada é sua amiga, Dani. E essa é uma amizade colorida. Porra, fazer coisas é viciante. Com essa bancada, dá pra construir uma nova área. Tá. Dani, tenho grandes planos pra você. Mas primeiro, preciso que busque uma coisa pra mim. Aí você me pergunta, Juan, que coisa seria essa, hein? Você só precisa saber que não deve comer a coisa, conversar com ela, nem botar ela nas calças. Juan, entendi. Mas onde que tá essa coisa aí que você precisa? Vai pra torre de rádio e segue a trilha ao norte. Ela vai te levar a um acampamento abandonado no lado leste da ilha. Eu vou marcar no seu mapa. Você vai encontrar meu contato lá. Ela vai te ajudar. E, Dani, se não pisar na bola, vou te dar um presente por ter me tirado da manguaça. Um presentinho que um velho amigo me deu, por ter salvado a vida dele. Não que você tenha me salvado, é só que... Ah, dá fora daqui, vai. Fácil que nem fumar charuto de domingo. Merda. Não monto num cavalo desde o treinamento básico. Vamos. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A aula sobre tirania. Pontos de controle impedem a movimentação das pessoas por ir. Estraçalham pneus com as porcarias daqueles espetos. A não ser que você tenha um cavalo. Sim, já passei por uma penca deles em esperança. Destrói os pontos de controle. Destrói os outdoors. Depois é só ver libertar-se e erguer das cinzas. Boa! Ponto de controle. Se comporta. Dois deles foram ao mesmo tempo. Davos não possam bem. E o senhor faz ideia? Alguém tem que desarmar o alarme. Onde está você? Onde está você escondendo? Onde está você escondendo? Meu irmão. Ah, coño! Varios reforços. Pega, guapo! Granada lanzada! Vuelve! 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 O que? Juan, achei a torre. Não, para agora, Dani. Faça o caminho e segue ele até o meu contato da guerrilha. Sim, estou a caminho. Vamos lá. 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 Beleza. Sem arma. Peços na mão. Vamos lá. 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 Usa o seu celular para sondar os soldados e ver as fraquezas deles. Aposto que o Juan já te mandou o papo de ferramenta certa para o serviço certo, né? Amém. 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 Olha ali o oficial responsável. O Álvares tem a chave para o Arsenal. Cuidado, Dani, ele é alto nível. No exército do castilho, isso significa que ele é treinado, é mais rápido no gatilho e um casca grossa da porra. Esse forte é a base mais protegida da ilha. Esses soldados receberam coletes à prova de balas e capacetes. Nada que munição perfurante não dê conta. Usa a bancada se precisar fazer um pouco de munição. E depois pega o urânio, Dani. Aqui. E paraquedas que te dei pode ser útil aqui. Só não vai cair bem no meio do forte, tá? E paraquedas que te desespero. Ya! E paraquedas que te desespero. Ah! 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 Obrigado. 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 Eles chamaram as patrulhas de volta. O quê? Você está querendo dizer que ainda tem mais? Ah! 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 Merda! Cone! Granada, corre! Tchau, tchau! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?